E aí galera, como é que vocês estão? Eu sei que faz tempo que eu não posto aqui, mas sempre que der eu vou tentar. Então eu quero mostrar pra vocês um vídeo que eu encontrei de uma mulher reclamando sobre homens não a chamarem mais pra sair e os argumentos dela não são muito bons. Tudo bem, o vídeo tem um teor um pouco de comédia, entre aspas, mas vamos analisar o que ela fala. Oi gente, essa sou eu, solteira há quatro meses, num sextou, sozinha, sem nenhum convite pra nenhum date, pra sair, nada. Repare, ela está solteira há quatro meses. Qual a dificuldade de passar quatro meses sozinha? Qual a dificuldade de passar quatro meses sozinho? Eu não sei, as pessoas lutam para ter um par. Eu nunca entendi isso. Quando eu vivo dizendo, cara, a melhor coisa é você ser feliz consigo mesmo, sozinho. Se você consegue se divertir sozinho, você encontrou o caminho da felicidade. Oxo já dizia isso. Eu até recebi convite das minhas amigas pra sair. Mas aí pensei, não, vai em casa, né, porque amanhã eu trabalho. Mas igual, eu estou aqui reflexiva, pensando como que nenhum boy me chamou pra sair. Gente, na sexta-feira, calor, calor que está aqui no Rio Grande do Sul, calorão, de 30 graus. Vim pra tomar uma cervejinha. Mas agora deixa eu contar pra vocês outra coisinha. Assim, como que nenhum homem me chama pra sair? Como eles ousam não respeitar a minha beleza? Como ousam, é o que eu costumo dizer, a mentalidade feminina nunca vai entender a mentalidade masculina. Porque nós homens, nós gostamos de nós mesmos, sabe? A gente gosta de jogar um videogame junto, a gente gosta de sair pra beber junto. Eu não bebo, mas eu sei que os caras que saem gostam. Jogar um futebolzinho, como eu já falei, videogame, esporte. As mulheres não. Elas não se suportam. Uma mulher não suporta a presença da outra. Elas até conversam, ficam ali, mas depois uma sai falando mal da outra. Entendeu? E com a gente é diferente. Muitas vezes homens têm inveja de outros homens. Mas aí é porque o assunto é disputa de mulher. A mulher não. Ela tem inveja uma da outra por qualquer assunto. No domingo eu chamei um boyzinho pra sair. Pra sair hoje. E vocês acreditam que ele não conseguiu ter a capacidadezinha básica de me chamar ontem ou hoje pra confirmar o nosso rolê? Às vezes ele não quis e não quis te magoar. E não quis dizer, olha, eu não tô afim. Porque talvez você seja uma pessoa muito sensível. Ele preferiu não falar nada. Ou ele se fez desentendido porque ele não queria sair contigo. Igual vocês fazem. Vocês têm 500 esquemas. Marcam vários esquemas. E aí lembram que marcaram vários esquemas. E aí tem que ficar dando perdido nenhum. Deixe de responder outro. Não é assim que vocês fazem? E a atitude de zero centavos. E outra coisa. Ele reagiu no meu story. De treino, dias de manhã. O que eu faço com uma reação de story? Nada. Reações de story não são feitas pra nada. Talvez te serviu como incentivo. Olha, que legal. Tô gostando de ver que você tá se dedicando à malhação, à saúde, à educação corporal. Ao invés de querer curtir a vida desenfreadamente. Sacou? É só isso. É um mero incentivo. Pra muita gente é um mero incentivo. Pra você, são flertes, né? Quando um cara curte o seu story, é porque ele quer flertar contigo. Não, o cara só quis te incentivar. E tá dando certo. Tá bonitona de corpo. Parabéns. Dá pra fazer nada com a reação de story. Ai, de paciência desses homens. Outra coisa. Eu converso com um cara lá e tal. Com um não, né, bebê? Vamos combinar. Você conversa com vários. Tem esse aqui no que sai contigo. E tem esse agora. E tem outros que você nem prefere citar. Mas são vários. São vários. Aí eu mandei um videozinho assim. Meio que, ai, vou só pela hora de ir embora. Tô cansadona. E aí, gente. Ele me respondeu com uma foto dele. Dizendo assim, ai, também tô cansado. Mas eu vou ir beber. Ele não teve capacidade de me convidar pra beber com ele. Não, capacidade ele tem. Ele só não tá com vontade de beber com você. Provavelmente já marcou de sair com alguns amigos. Ou com outra garota. Ele tem capacidade de chamar. Ele não quis. Você consegue entender como funciona o cérebro da mulher? Ai, se ele não me chamou. É porque ele não tem capacidade de não beber. Ele apenas não quer sair pra beber com você. Porque você já mandou energia ruim. Você mandou uma mensagem. Ai, eu tô cansada do trabalho. Não sei o quê. Já mandou aquela coisa. Se tu falasse. Porra, tô cansada do trabalho. É, já tô nos últimos horários aqui. Pronta pra sair. Mas tô afim de tomar uma. E aí? O que você acha? Mas vocês fazem isso aqui, ó. Vocês ficam jogando induções pro cara morder. E ele convidar você. Por que que você não convidou? Qual que é o problema de você convidar o cara? Aí fica nesse joguinho. Às vezes o cara não entende. E aí você fica aí reclamando. Eu entendo que o vídeo tem uma pitada de humor. Eu entendo. Não entendo. Cara, a atitude desses homens. Ela virou um total de zero. Porque as mulheres... Na verdade, você tá falando que a atitude dos homens virou zero. Na verdade, é muita atitude recusar sair com a mulher. Pra você recusar sair, você tem que ter atitude. Sair com a mulher peituda, bonita, qualquer um sai. Se ele preferiu fazer outra coisa, ele teve muita atitude. É você que não tá entendendo. Tem tanta mulher pra esses homens, eles já não precisam mais correr atrás. Entende? Então eles estão muito de boa. Aí eu já discordo. Não concordo que tem tanta mulher pra esses homens, não. Não tem. Isso aí é uma falácia. E dá braba. Onde é que você tá vendo? Homens... Só se o cara for muito rico, muito famoso, muito bem sucedido. Às vezes é até pobre, mas tem fama pra caramba. Mas o que eu mais vejo aí são caras querendo ter uma namoradinha e não conseguem. De boaça. Não precisam mais fazer nada. As mulheres vão atrás. Eu, por exemplo, chamei dois filhinhos. É um lindo humilhação, né? Tá com medo de solteira. Você tá chamando os caras pra sair. E aí, papai? Bem-vinda ao mundo real, né? Ao mundo masculino. Eu sei de muitos caras que passam por isso. Chamam mulheres pra sair, elas recusam. Teve um dia que eu saí com um amigo meu. A gente era adolescente, mas eu nunca esqueci dessa cena. O cara tentou conversar com 14 mulheres e tomou fora de 14 mulheres. E eu falei pra ele assim, nunca esqueci disso. Cara, eu no teu lugar não ia conseguir nem dormir hoje à noite. Porque você foi recusado por 14 mulheres, cara. Numa noite só. Como é que pode um negócio desse? Eu, no teu lugar, eu estaria muito depressivo. E ia perguntar o que tá acontecendo de errado comigo. Mas não, elas só não queriam. E pronto. E é isso. Aí a mina mal chega nos caras. Chega com um diálogo um pouco fraco. Ou não diz o que realmente quer. E aí, né? Ela acha que isso é humilhante. Às vezes, pode ser que você não seja uma boa companhia também. Tem mulher que é muito bonita, mas não é agradável. E esse é o pior tipo de mulher. Porque a gente quer e não quer ao mesmo tempo. E depois que a gente consegue o que quer, a presença delas é insuportável. Não existe nada mais desagradável do que estar com uma mulher bonita que só fala merda. Que acha que é engraçada e é chata. Não tô falando que é você, viu? Seu vídeo é até interessante. Mas não existe nada mais desagradável do que isso. Tô adorando ser solteira. O beijo é hora de acabar isso. Olha, sabe? Ai, olha, eu tô no contrato de experiência, mas não tô gostando não, tá? Já quero voltar, ter 90 anos de relacionamento, igual eu tava. Já acabou a minha paciência pra ser solteira. Acabou. Então, ter um relacionamento é fácil, né? É ter um bobão que vai te chamar pra sair, vai bancar tudo. É aquele cara que vai, quando não tiver nada pra fazer na rua, ele vai te chamar pra ir pra casa dele, pra assistir filme, vai pagar Netflix, vai dividir a conta contigo. Se bobear, vai te ajudar com alguma coisa. Não tô falando especificamente pra você. Eu tô falando no contexto geral das mulheres, tá? Até fui com a tua cara. Achei seu vídeo interessante. Abriu muitos pontos pra discussão. Mas é isso, cara. É isso que tá acontecendo com as mulheres. Muitas delas não conseguem entrar no contexto situacional da coisa. Ou chegar pra um cara e falar, ó, tô afim de sair e beber. Bora. Mesmo que seja sem compromisso. Não tem problema nenhum. Não tem problema nisso. Eu não curto mulher que bebe, então. E eu também não curto bebida. Então, pra mim, das vezes que as garotas me chamaram pra sair pra beber, eu recusei. Mas existem milhões de caras aí que topariam sair contigo. Que se ajoelhariam pra sair contigo. Então, esse foi o vídeo de hoje aqui pro Nova Vertente de Entretenimento. Quem não conhece o meu canal, vou deixar o link aí fixado. E é isso, galera. Até a próxima. Desculpa a demora pra postar vídeo aqui. Falows.